Ajam de tal forma que vocês nunca tenham motivos para se sentirem envergonhados e se atenham muito rápido a essa regra. A forma como as religiões lidam com os marginais é o tema da semana na série Sagrado. Como os budistas enxergam a criminalidade. Para a filosofia budista, violência significa ignorância. A ignorância que produz a incompreensão, enrejecimento de visões. Para que a violência e seus processos cessem, há que se dar nascimento a uma cultura de paz. A paz significa uma cultura de compreensão e lucidez. A visão budista é sanar a ignorância, esclarecer, dar ao ser uma visão abrangente e ampla. E isso cessa o processo de violência. A ideia budista de karma diz que tudo o que fazemos de errado gera consequências nessa e nas próximas encarnações. Para os budistas, uma pessoa que cometeu um crime pode se redimir do karma negativo que criou? O que é o karma? Karma é ação e consequência. Obviamente que todos os seres que produzem karmas negativos, que são fruto da sua confusão mental, podem transformar as suas ações em ações construtivas a partir de uma mente lúcida. Uma mente que vê o objeto ou o fenômeno com clareza. Todos os karmas negativos são possíveis de serem transformados em ações positivas, em qualquer tempo e lugar e por qualquer ser. O que é o bem? O que é o bem? Legenda Adriana Zanotto